Música Dois vizinhos no sudoeste do Paraná foi o município escolhido para receber a nona edição da Assembleia Itinerante. Deputados estaduais foram recepcionados na abertura da Expo Vizinhos 2023 no Parque de Exposições da cidade e puderam se reunir com autoridades, com a população, responder dúvidas e receber sugestões no estande da Assembleia. A interiorização da Assembleia é um aprendizado permanente. A cada lugar que a gente chega é uma euforia total. E claro que hoje tem, para mim, como deputado estadual e presidente da Assembleia, é um valor diferenciado porque estamos aqui no nosso sudoeste do Paraná, na terra em que eu nasci, em que eu cresci, em que os nossos familiares chegaram aqui como pioneiros. Toda a nossa trajetória política, ela começou aqui no sudoeste do Paraná. Dois Vizinhos é uma cidade hoje que é reconhecida em todo o estado do Paraná pela sua pujança industrial, uma economia extremamente sólida, por uma cidade que tem aqui uma estrutura universitária, à altura das grandes cidades do Brasil e, portanto, a feira, ela mostra toda a riqueza que tem aqui em Dois Vizinhos e na região, as potencialidades econômicas, as indústrias que aqui transformam muitas das coisas que se produzem aqui em Dois Vizinhos. Temos um grande frigorífico aqui na cidade, que exporta para o mundo, leva o alimento e, portanto, não poderia ser diferente, a Assembleia teria que estar aqui. É uma satisfação de ter o poder legislativo aqui em Dois Vizinhos, parabenizando o prefeito pela exposição, pela organização, a CCO e a agricultura nossa aqui, que é muito forte também, o comércio, a indústria e dizer que sempre estaremos aqui para receber os nossos amigos, deputados e colegas para recepcionar da melhor forma possível. Em nome da comissão organizadora, da associação comercial, sociedade rural, o município, quero agradecer do fundo de coração ao nosso querido presidente do Traiano, ao deputado Aldão, ao Alexandre Cury, todos os deputados que se farão presentes aqui, porque mostra um pouquinho, dá para entender um pouco também, a representatividade que nós estamos tendo junto ao Estado e junto às Assembleias Nativas, já que por muitos, muitos anos nós temos representantes estaduais aqui no município. E isso tem sido uma tradição da Assembleia na atual gestão, faz com que os parlamentares cheguem até a comunidade e a comunidade fique junto com a Assembleia. Acho que é o momento assim, entender, de poder fazer uma interlocução melhor, colocar o parlamentar mais perto do povo, não o parlamentar, mas a instituição, porque o parlamentar vive envolvido com o povo, mas coloca a instituição mais de perto. Nossa terra é a capital nacional do frango, nós temos uma Universidade Tecnológica Federal aqui, temos o polo de educação no município, somos também polo na produção de softwares, na produção de têxtil, então é um município que cresce, progride, gera emprego e gera renda, e a gente fica muito feliz de poder fazer parte disso. Eu tenho certeza absoluta que a nossa Assembleia está fazendo aquilo que é o mais justo possível, aproximar o poder legislativo do povo. Afinal de contas, os deputados são eleitos pelo povo e melhor de tudo. que a Assembleia venha até aqui para mostrar o que faz, aquilo que ela consegue fazer, com o apoio dos deputados que foram eleitos por esse povo.